Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Marques, sou baterista em Dócia da Yamaha e estou aqui para falar um pouco sobre as baterias DTX Drooms da Yamaha especificamente falando aqui da DTX 562K Agora eu vou falar um pouco sobre o módulo DTX 502 que é o módulo que vem na DTX 562K Esse módulo possui uma saída de fone, uma entrada auxiliar, uma saída LR e mais as entradas para cada pad que compõe o kit Além de cada pad desse, a gente também pode ligar na bateria Um pad pelo bumbo, que você pode até ligar um pad trisone Mas no bumbo ele vai funcionar monozone O que é isso? Se você colocar um pad que tenha o som de cúpula, por exemplo, de prato e corpo Ele só vai funcionar um som E você pode colocar mais três pads ligando junto com os tontões Como isso? Você tem que usar um cabo Y Que no caso ele entra dois cabos mono E entra no módulo como um cabo estéreo Um cabo só estéreo Aqui no módulo você vai ter todas as configurações Para você ligar os outros canais, os outros pads que você pode inserir na sua bateria Pode ser um tom, pode ser um prato O que você quiser Mas lembrando que todos os pads que são ligados dessa forma são monozone Além disso, você tem, como eu já tinha falado, os sons que são tirados da bateria que ficam no módulo São todas baterias acústicas e amarra Percussões acústicas e os teclados da Motif Nós temos 691 sons nesse módulo E possuímos também 128 melodias Que você pode disparar de cada pad, de onde você quiser Podemos também pelo módulo fazer vários tipos de edição Como afinar os tambores Por exemplo, eu posso pegar esse tambor aqui Botar ele mais agudo Botar ele mais grave Posso diminuir o tempo de reverberação dele De quanto tempo ele soa De ele ficar mais sequinho Deixa eu mostrar pra vocês Entre outras coisas Temos 37 acompanhamentos Música de acompanhamento Que mais pra frente eu também vou falar um pouco desses acompanhamentos Funções de treino Temos clique Você pode aumentar, diminuir Você pode editar a cada clique E também podemos gravar nossas performances nesse módulo Também vou falar um pouco disso mais pra frente E você pode gravar ou com música ou sem música Pode trocar, fazer uma gravação e trocar o timbre Você pode fazer tudo isso com esse módulo DTX-502 da Yamaha Uma outra função que temos muito legal nesse módulo É a função das músicas Ele tem 37 acompanhamentos Que você pode tirar a bateria Colocar a bateria Aumentar ou abaixar o clique Vou demonstrar aqui pra vocês Aqui você tá vendo Aqui tá com a bateria Eu vou botar Aqui tá com a bateria E outra coisa muito legal também que eu posso fazer, eu posso colocar o clique junto Agora eu vou botar uma outra música pra gente ver aqui, botar um rock Mais uma vez eu vou ligar a bateria Ligar o clique Além de ter essas músicas, eu posso gravar a minha performance junto com a música Eu vou apertar o botão SHIFT do módulo E o botão SONG Que na verdade quando você aperta o SHIFT ele vira o botão de REC Aí já está aqui, só apertar play E ele vai fazer uma contagem Música Música Ele já salva automaticamente no campo 61 das músicas É só o da play Música E tá aí A performance que eu acabei de gravar Já está tocando aqui no módulo Música 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 Música